Eu vim desde novo pelos campos mesmo, eu vim jogando bola pelo Cruzeiro de Bicário, comecei lá fazendo trabalho com o Orlando, com o Alan, lá de Honório Bicário. Todo mundo fala isso, é todo mundo, impressionante. Aí fui jogando as categorias de base, nós fomos até, chegamos na semifinal, no sub-15, aí nós saímos fora pro retiro, aí depois disso eu fui indo jogando, continuando jogando, trabalhando, aí fui fazendo uns testes, fiz uns testes por fora também, no Cruzeiro, no América, aí surgiu a oportunidade do Vila, aí eu fui pra base do Vila, joguei a taça BH, pelo sub-17, que era eu, o Birubiro, que é meu primo que tá jogando comigo no Palmeirinhas, que era o Cicinho como treinador, aí foi, tipo, como o Vila não tem sequência, nós não disputamos o Mineiro, aí a gente disputou a taça BH, infelizmente saímos fora, numa fase de grupos, e de lá pra cá eu vim jogando futsal também, jogando na pavilhão, é, joguei também, aí fui pro campo, continuei no campo, jogando no Amador agora. E no campo do Amador, é o primeiro ano do Amador ou não? Não, é, terceiro ano, eu joguei no Continental, comecei no Continental, depois eu fui pro Palmeirinha, joguei meu ano 2020, 2020, 2021, que fomos campeão em cima do Morro Velho, e aí o outro ano eu joguei no Bela Fama, que nós fomos campeão da segunda divisão também, e joguei no Vale da Esperança ano passado, e esse ano, através do Cicinho que me chamou pra compor esse elenco, estamos aí, chegando na final aí. Essa rodagem na segunda divisão, ela foi importante pra você ficar mais encorpado, né, de corpo, não, mais experiência e tá mais tranquilo? Sim, foi fundamental, né, a gente pegar um, né, um currículo, né, um, é uma segunda divisão, mas bem disputado também, que pra mim é muito disputado, a segunda divisão, é, serviu muito bem de lição pra mim, pra dar um corpo, igual você falou, foi muito fundamental. Exato, e você já passava também na base do Palmeirinhas, né, teve um ano que vocês foram campeões, né? Sim, nós fomos campeão no Sub-17, um ano atrás eu não estava, eles foram campeões também, com o Alexandre Jesus, com o meu primo Biro, mas aí no outro ano, a gente fomos campeão nos pênals em cima do Retiro, Sub-17. É verdade, exatamente, já no Palmeirinhas, né, teve essa importante também passagem do time também do Vila, né, nas categorias de base, que era um bom time lá do Sub-17, né. Ô, Gabriel, mas e o, como que está esse time no Palmeirinhas, como que é o clima lá, né, vocês, pode dizer, julgar ao lado de tantos jogadores ex-profissionais, né, que o Gleison, o Jonathan, o próprio Salino, o Joninho, né, como que é pra vocês aí que são muito novos aí? É uma oportunidade única, né, e quem joga o futebol amador, é tipo um sonho, né, de jogar ao lado de ex-profissionais, como o Juninho, o Jonathan, o Salino, como você disse, o Bleyson, é, são jogadores referência aí no futebol aí. Pra gente que é novo, não só como nós, como os outros jogadores também, tá sendo muito bom. E pra eles, eles estão sentindo à vontade? Como que é o clima, a resenha, os bastidores? Ah, o time tá bem unido, tá bem fechado, o time tá vindo de uma crescente muito boa, desde os nossos amistosos, são 12 vitórias até agora, desde os amistosos, e tá sendo muito bem aproveitoso. Como que foi lá, vocês ficaram sabendo, como que foi o clima lá no Vestirá, depois do acontecido com o Cicinho? Ah, cara, eles não ficam comentando muito não sobre o assunto. É, foi comemorar a classificação, na verdade. É, gente, foi comemorar a classificação, claro, é, presando o Cicinho também, sabendo as notícias, ele estava bem, como que estava lá com ele. Exato.